Vai rolar SAF no Vitória? O Fábio Mota falou sobre o assunto, falou, e no vídeo de agora eu quero comentar um pouco do que ele falou e qual a minha visão sobre isso, se tá pronto pra virar SAF e falou até de uma proposta. No vídeo agora ele vai comentar um pouco sobre esse assunto. Mas antes, vamos fazer o seguinte, deixa o teu like aqui no vídeo, que ajuda muito pra divulgar o conteúdo do YouTube, pega este vídeo e recomenda pra muitas pessoas e também te recomenda muito mais vídeos como este aqui, Futebol, Mercado da Bola, mais vídeos de Vitória, então deixa o teu like pro YouTube ver que tu quer mais conteúdos como este e te recomendar mais conteúdos como este aqui. Então já deixa o teu like no YouTube ver, ah, ele gosta de vídeo de Vitória, Mercado da Bola, Série B, enfim, futebol, aí vai ver, vou recomendar mais vídeos assim, pra ele também ajuda a gente a ficar mais aqui nos recomendados. Então deixa o teu like que ajuda bastante, tanto a diversão do conteúdo, tanto pro YouTube te divulgar mais vídeos como este. Eu sou o Dila e eu vou falar um pouco agora de Fábio Mota, que falou sobre SAF no Vitória. Bom, o presidente do Vitória foi ao podcast Mais Um Gol, não conheci o podcast, mas gostei, achei bem bacana, e ele falou sobre SAF no Vitória. O primeiro ponto que ele trouxe é que ele recebeu uma proposta, ano passado, de 200 milhões de reais, que ele classificou como irrisório. Tem os meus pontos, né, o time da Série C, 200 milhões, por mais que o Vitória tenha patrimônio e tudo mais, eu já vou falar porque ele disse que era irrisório, não é tão irrisório assim. O América tá sendo vendido por este valor. É um time que tem o histórico que o Vitória tem? Não, mas é um time que tem patrimônio, né, e isso tá colocado na proposta, só fiz um vídeo aqui falando sobre isso, e tem, em questão de dívida, tudo muito bem arrumado. Não é um time com problemas que o Vitória tem, então foi menos que esse valor, mais ou menos a mesma casa. Então não é uma proposta tão irrisória assim, pensando no cenário da Vitória no ano passado. Mas tudo bem, ele classificou como irrisória e justificou o patrimônio do clube e também as categorias de base. O clube falou também, quem sabe não tem um Messi, um Cristiano Ronaldo, nas categorias de base do Vitória. De fato, o Vitória já revelou excelentes jogadores, Bebeto, citaram ali alguns nomes e tudo mais. De fato, né, o Vitória tem um histórico de categoria de base muito bom e continua revelando. Continua revelando bons jogadores. Não um Bebeto, mas continua revelando, sim, bons jogadores. E ele falou que pra fazer esse processo precisa de alguém, uma empresa que faça essa avaliação pra saber de quanto realmente seria o valor de uma proposta ali por 90%, sei lá, da SAF, do clube, né, do futebol do clube. E ele citou que alguns clubes que viraram SAF estavam com a corda no pescoço, né, o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo, que fechariam as portas se não virassem SAF. Fechar a porta, eu acho um pouco pesado. Talvez desaparecesse em um cenário competitivo nacional, que é o caso que o Santa Cruz pode passar. Tá lá na Série D, que já é horrível, e não tem calendário garantido no ano que vem. Se o Santa Cruz não subir pra Série C, ele não tem calendário nacional na próxima temporada. E aí é desaparecer do mercado nacional. Acho que isso poderia acontecer com esses times. Fechar as portas com o tamanho de torcida que tem, cara, é mais fácil ser refundado do que isso, de fato, acontecer. Mas também é fechar as portas, mas volta. Então, é mais fácil alguma coisa do tipo acontecer do que esses times não voltar em algum momento. Mas, enfim. Parte importante que eu concordo ali com o presidente, que é entender que é um processo realmente trabalhoso, que precisa de uma consultoria. Mas esses times passaram por uma consultoria. O Bahia também fez sua avaliação, que ele não citou, disse que fechariam as portas. Isso acontece. Não é nenhuma novidade. Isso que o Fabio Mota tá falando. Isso acontece. Mas é importante que tenha esse entendimento, que é um processo realmente trabalhoso. Não é assim, ah, chegou a proposta, tá, vende. Valorizar suas categorias de base. Eu acho que isso é importante. Porque, como eu falei, o Vitória formou e ainda forma jogadores nas suas categorias de base. Isso é importante pro clube. Isso tem que ser olhado com carinho. Isso tem que ser olhado numa proposta. Mas também, as categorias de base do clube, pra formar melhor os seus jogadores, precisa de uma estrutura boa. Precisa de uma estrutura financeira. Assim como o futebol do clube, né? A gente já viu o Barradão em situações pretensas, né? Ah, o Barradão hoje estivesse na Série A, ia tentar muita gente reclamando. A gente já viu em situações piores, inclusive. Então, também isso é importante até pra marca do clube. É vergonhoso o Barradão em algumas vezes que a gente vê nos últimos anos pro time do Vitória. É vergonhoso. É um time do tamanho do Vitória, com um gramado que o Barradão apresentou em várias oportunidades recentemente. Então, isso também é algo importante que precisa ser pensado. E aí vem a parte dos problemas, né? Primeira, essa questão da formação, né? Tu ter uma estrutura, uma estrutura financeira pra proporcionar a esses atletas das categorias de base uma experiência melhor nas categorias de base do Vitória pra que esses atletas sejam formados de uma forma estrutural melhor, extremamente importante. E a gente tá falando de um Vitória que começou a temporada com o Transferban. O presidente aqui tá citando que os outros times estavam com a corda no pescoço, mas e a realidade do Vitória? Onde ele mesmo já falou que é difícil formar o time com as dívidas que o time tinha, ele mesmo citou isso quando o time foi eliminado das competições. Ele esqueceu disso agora? Um pouquinho estranho. Então, é uma gestão que busca resolver essas situações. E o Fábio Mota mesmo já justificou não ter tantos investimentos por ter que estar pagando essas dívidas de gestões anteriores. E eu acho que ele faz bem. A questão financeira do clube é extremamente importante. O Sarrafo no futebol brasileiro tá subindo muito. Então, essas questões financeiras são realmente importantes. E acho que a gestão dele tá trabalhando bem nisso. E SAF é algo que, na minha opinião, poderia ser benéfico pro Vitória. Porque hoje o Vitória, na minha opinião, em termos de competição no mercado brasileiro, no futebol brasileiro, no médio e no longo prazo, e no curto também, no máximo sobe de divisão. É difícil imaginar. E é subir pra cair no seguinte. É difícil competitivamente imaginar o Vitória diferente disso. O Vitória é um time que pode esperar a formação da Liga pra valorizar ainda mais o futebol brasileiro e fazer uma grande venda das suas ações? Pode ir até a página 2. Porque é um time que também corre risco de cair pra sair de ser nos próximos anos como caiu. Então é complicado pro time do Vitória. O Vitória precisa de um projeto de longo prazo em termos de futebol. Hoje não tem. A gestão do Fábio Mota é boa na questão administrativa, na minha opinião, mas ela é horrível na parte do futebol. Ela é vergonhosa. Olha o começo de ano que o Vitória teve. Então como a gente vai imaginar essa gestão, que até agora se mostrou extremamente fraca em termos de futebol, conseguindo fazer com que esse Vitória se torne competitivo numa Série A em médio prazo. Olha o rival. O rival do Vitória, o Bahia, ele não tinha uma projeção competitiva que ele tem hoje com o Grupo City. É, a SAF trouxe isso pro Vitória. Porque a gente até pode espelhar aqui a gestão dos amigos. Belintani também tinha uma gestão boa na parte de administração do Bahia, mas de futebol nem tanto. O máximo que o Bahia conseguiria com a gestão do Belintani seria um título de Sul-Americana. Isso com as estrelas se alinhando, tudo dando certo. Quase aconteceu em 2018, mas agora o futebol subiu o nível no Brasil. E seria difícil esse Bahia subindo da Série B pensar nisso no médio e longo prazo. Com a SAF agora, com as contratações que fez, com vários jovens, com a projeção nos próximos anos, o Bahia pensa além disso. Por isso que eu acho que seria importante pro Vitória. Porque o Vitória hoje tá degraus abaixo disso. O Vitória no médio e longo prazo, no máximo sonha com uma vaga em Sul-Americana. Mas a realidade é ficar na Série B. Se o Vitória hoje ficar na Série B, nossa, tá de bom tamanho. Pro Vitória conseguir o que o Goiás tem, que é, tá na Série A, tá sempre brigando pra ficar na Série A, joga Sul-Americana, e quando cai é sempre favorito pra subir. Mas tem que suar muito, tem que muita coisa dar certa. E sinceramente, eu não acho que a gestão do Fabio Motto tá fazendo, na parte de futebol, algo interessante pra conseguir isso. Acho pouco provável. Ainda mais que agora tem mais jogadores aí, nesse nível de ficar na Série A, brigar pra ficar na Série A, e quando tá na Série B, se favorita o acesso, o Cuiabá, o Atlético-Goianiense já é uma realidade nesse sentido. E agora os times que subiram ano passado e viraram um SAF, que tava com o quadro do pescoço, estão com uma realidade completamente diferente. Botafogo, Cruzeiro e Vasco. Botafogo, Cruzeiro faz o início de ano ruim? Faz. Mas em termos de investimento e estrutura de time, muito melhor do que os times que caíram no ano passado nas últimas posições, Juventude e Havaí. E como que o Vitória vai se encaixar nesse cenário de Série A? Como que o Vitória se vê no médio e longo prazo se colocando na Série A? Quem sabe ter uma projeção maior competitiva? Na minha opinião, com a gestão do Fabio Motta, é inimaginável isso. Acredito que um projeto SAF, bem feito, e o Fabio Motta, na ação administrativa, cuidando de fato disso, contratando uma boa consultoria, fazer um bom projeto, aí pode acontecer. Aí eu acho que pode ser bom pro Vitória. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Vou deixar aqui na tela final um corte onde o Fabio Motta fala sobre isso lá no podcast. Confiram lá pra ver de fato as palavras que ele disse. Essa é a minha opinião. Qual é a tua? Comenta aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido aqui esse vídeo. Até o próximo. Um salve e tchau, tchau.